Bem-vindo ao canal Acapelas Tupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Toda vez que eu olho, toda vez que eu o chamo, toda vez que eu penso em lidar, e meu amor, meu coração, pensa que não vai ser possível em lidar, de lhe encontrar, pensa que não vai ser possível em lidar, de lhe amar, pensa que não vai ser possível em lidar, de conquistar, eu amo você, menina, eu amo você, eu amo você, menina, eu amo você, toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lidar, e meu amor, meu coração, pensa que não vai ser possível em lidar, de lhe encontrar, pensa que não vai ser possível em lidar, Essa vida vai ser possível de conquistá-la Eu amo você, menina Eu amo você, juro Eu amo você, menina Eu amo você Juro que amo Eu te amo, baby, eu te amo A capela estupiniquins